Oi gente, tudo bem? Iniciando mais um vídeo aqui para o canal. Eu sou a Lu Monteiro, se você é novo ou nova por aqui, seja muito bem-vindo. Hoje eu vou gravar para vocês um pouquinho do meu dia aí carregando terra. Isso mesmo, gente. Nós compramos terra para fazer um aterro ali atrás, onde futuramente será nossa área de churrasco. O primeiro passo nós vamos bater piso e para bater o piso vai ter que aterrar. Então eu comprei terra, hoje eu vou ficar o dia inteiro carregando terra. Na verdade, o dia inteiro não, a tarde inteira. A terra era para chegar de manhã, aí não chegou. Chegou só agora, que é 11h30 da manhã. Aí hoje nós vamos colocar a terra lá para nivelar e amanhã vai bater o piso. E eu vou filmando para vocês acompanhar nessa transformação lá atrás. Lá atrás tinha grama, só que é bem difícil de cuidar da grama. A grama ficou ressecada, depois algumas partes morreram e fica bem assim, estava praticamente terra lá atrás. Aí eu vou mostrar para vocês como que está lá. Quarta-feira eu fiz depilação leite, né? E hoje aqui, ó. É para isso, gente. Tem que economizar. Eu vou poder fazer mais sessões de depilação leite. Ajudante número 4. Dá oi aí, pessoal. Mãe é número 1. Mãe chegou primeiro que sou humilde, já estava aqui, ó. Mãe é bruta, né, mãe? Depende. Depende. Mãe é bruta, ó. Olha, ó. Olha que bicha bruta, gente. Vocês têm uma mãe assim? Tem que contratar aí. É, contrata a mãe, ó. Bicha é bruta. Agora eu coloquei a botinha no Dieguinho. Ajuda, filho. Ajuda. É, ajuda. Isso, cuidado, vai. Ajuda aí. Isso, ajuda, mamãe. Cuidado. Pensa numa mulherada bruta. Ó, minhas ajudantes. Gente, olha tanto que já aterrou. Aí a mestre de obra é Simaíra, né, Maíra? Maíra é a mestre lá, a pedreira. Pedreira, gente? Não. Ainda está no comando, tá? Ela que está... Trasterra, trasterra. Trasterra, ó. Ô, gente, eu estava dando o Diego ao almoço, né? E ela me gritando, achando que eu estava amusegando. Queria que você carregasse com a mão. Ela, olô, olô. Achou que eu estava amusegando. Mas vou virar aqui para mostrar para vocês o tanto de terra que nós já carregamos. E o antes, né? Aí amanhã vai vir meu irmão e o seu Milton vão bater o piso. Junto com nós, né? Porque nós vamos fazer concreto. Esse é o antes daqui. Estou mega feliz. Nem acredito que vai ter piso aqui. Vamos fazer um canteiro dali. Até lá em cima. Eu pretendo fazer uma horta aqui. Maíra está realizando a vontade dela. Quero jogar água. Ela falou assim que ela queria jogar água. Aí agora como já mudou. Está bem alinhado. Aí tem que jogar bastante água. E amanhã vai bater o piso. Dei bem ontem. Campo de futebol. Oi, gente. Segundo dia de obra. Estamos com vários ajudantes hoje. Hoje tem mais um ajudante. Ó, Lazinho. Eu? Lazinho. Ó, ele apareceu aqui seis horas da manhã. Todo de uniforme. Botina, né? Ai, eu desisti. Tirei a botina. Aí olha como que ele está. O look dele, ó. Mostra o look dele, ó. Hoje é sábado. Reloginho, correntinho, percutinho, cabeça. Ele está achando que vai para a Certo de Cipó. Só pode, né? Não vai cozinhar hoje a Certo de Cipó. Ele está achando que ele vai para a Certo de Cipó. Diego, ó. Dá um oito. Oi, pessoal. Manda um beijo para o pessoal. Olá, Juliana. Papai também, ó. Está ajudando. Já está de botina. Tudo, tudo. Tudo, tudo. Tudo, tudo. Bora trabalhar. Bora fazer minha área de churrasco, gente. Pensa numa pessoa que está mega feliz com o material que chegou. Agora é pagar ele, né, né? Eita, bem. Dá muita brinca, muita areia para fazer nossa tão sonhada área de churrasco. Estou mega feliz, graças a Deus. Bora fazer massa. Olha isso, gente. Ó, o povo mandou ver mesmo, ó. Não brinca, não. Olha a cara de cansado. Agora vai ter o café da tarde, hein? Bolinho de milho. Olha que benção. Nossa, estou tão feliz. Olha isso. É o último, cara. Nossa. Estou muito feliz, gente. Olha isso. Ai, se Deus quiser, daqui a um tempo vai ter churrasqueiro, uma pia ali. Ai, já tem a encanação, né, da água. Rafa, está ali, ó. Coloquei aqui fora, né? Vamos almoçar hoje aqui. Rafael comprou frango assado. Nossa, gente, está uma delícia esse frango. Ai, fiz salada, bem diversificada. Aqui tem quiabo com cebola, brócolis, feijão com bacon e linguiça. Hum, está uma delícia. E arroz soltinho. Fiz esse panelão aqui, para a gente se servir bem. Coloquei aqui os pratos, copos. Ali tem suco de uva para mim e refrigerante para eles. E hoje o homem está pegando pesado. Hoje o homem está que está... Bora lá. Já almoçamos. Agora eu vou fazer um bolo de milho. Eu quero fazer bolo de milho com requeijão. Ai, já tirei o requeijão aqui da geladeira. Usei uma latinha de milho verde. Eu vou deixar a receita aí na descrição do vídeo. Esse bolo fica muito gostoso. Aí depois eu faço a receita dele completa. Gente, eu quero mostrar para vocês. Olha isso aqui. O chão daqui de casa. Acender a luz para ficar melhor. Olha essa bagunça. Não tem jeito, né? A terra aqui é vermelha, suja muito. Aí eu vou bater o bolo. Vou colocar para assar e vou limpar aqui, ó. Está bem sujo. Muito bagunçado. Na hora que for servir o bolo, eu mostro para vocês. Enquanto o bolo assava, eu limpei todo o piso. Ai, gente, olha que paz. Aí falta ainda limpar a mesa. Está suja. Vou passar um paninho. Eu limpei primeiro o chão, porque estava precisando muito dessa limpeza. Aí limpei as banquitas ali. Coloquei outro tapetinho, limpo. Ai, traz uma paz. E aqui na sala, ó, também eu limpei, ó. Tudo limpinho ali o piso. Já aqui temos bolo assadinho, ó. Está na hora de tirar esse daqui. Olha esse menãozinho como ficou bonito o requeijão por cima. Esse bolo já está prontinho. Bolo de milho para o nosso café da tarde. Ficou maravilhoso. Vou colocar aqui. Está bem quente. Lindo. Depois, pessoal, eu vou fazer a receita, tá? Completa e deixar aqui no canal para quem quiser fazer, que essa receita é muito fácil de fazer e fica uma delícia. Agora eu vou encarar isso aqui, ó. Né? O resto da comida do almoço. Aí vou deixar porque à noite fazemos um mexido que amanhã ainda vai mexer aqui no piso. Aí eu tenho que fazer um almoço fresquinho para o pessoal. Olha isso aqui, ó. Bagunça temos, né? Essas daqui estão limpas, que eu tirei da lava-louças. Vou guardar. Mas o importante é que é uma bagunça do bem. Aí vou lavar tudo, vou guardar, vou organizar tudinho isso aqui. Lavei a área de serviço também e vou mostrar para vocês, ó. Aqui é uma calça do Diego. Aí eu limpei a área de serviço. O pano de chão está imundo, né? Porque estava terra pura o piso. Aí estou lavando o tapete. Ó, a máquina bem suja que eu estou lavando o tapete. Minha realidade desse final de semana, né? O menorzinho ficou lindo. Aí esse daqui o requeijão não desceu. Ficou muito lindo. Aí na hora... Ai, gente, olha quem já sentou para comer bolo. Ai, está quente. Está quente. Mamãe vai dar um pedacinho, tá? Ele adora bolo. Bolinho? Bolinho. Bolinho gostoso? É, pega um pratinho. Pega pratinho? Cadê o pratinho? Vai pegar? Isso. Vai lá, deixa eu te ajudar. Pega um pratinho. Ele adora bolo. Então eu vou parar de gravar aqui agora. Vou dar aí um pedacinho de bolo. Vou servir o café para o pessoal. E depois eu mostro o resultado final do meu dia, né? Porque o meu final de semana está assim, ó. Meu fim de semana está sendo isso aqui, ó. Bastante bagunça. Gostoso? O resultado do bolo, olha. Fica muito gostoso. Fofinho. Estou fazendo um vlog assim, gente, bem corrido. Porque meu dia está corrido, né? Olha. Como que ele fica bem gostoso. Fofinho. E esse requeijão, tá? Hum. O requeijão faz uma diferença. E o Diego já comeu o pedacinho dele, ó. Agora eu vou lá colocar o café para o pessoal. Agora são sete horas em ponto. Foi o horário que eu consegui finalizar. Deixar tudo limpinho e organizado. Limpei o fogão. Aqui é o bolo, né? O restinho que sobrou. E olha isso, gente. Ai, que lindeza. Consegui limpar todas as louças, secar, guardar. Nossa, olha que paz. Graças a Deus. Ai, tirei também as que estavam na lava-louças, né? Limpei a lava-louças. Não tem nenhuma louça aqui. Tá tudo limpinho. Aí agora da janta, né? Provavelmente vamos fazer um lanche. Aí coloco aqui. E amanhã eu vou lavar tudo na lava-louças. Piso limpinho. Brilhando. Ai, que paz. Aí limpei a bancada. A mesa. Deixei tudo limpo. E tá assim minha cozinha, ó. Tudo organizadinho. No seu devido lugar. Agora eu mereço um banho, gente. Olha aqui, meu cabelo tá pura poeira. Nós mexemos com terra ontem. Hoje foi cimento, areia. Eu ajudei bastante lá. Depois eu vim aqui pra dentro. Eu vou fazer a parte 2 desse vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar um pouquinho esses 2 dias de obra. Amanhã é domingo. Vai ser o último dia de obra lá atrás. Aí eu filmo pra vocês. Gravo fazendo o almoço. Tudo certinho. Espero que vocês gostem de acompanhar. Um beijão. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.